Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes Só que antes de começar galera, eu vou contar até 3 objetivos de vocês, é clicar no gostei bem rapidão, vamos lá 1, 2, 3, quem clicou no gostei em 3 segundos, comenta nos comentários, viramos doces, ok? E lembrando que quem quiser me seguir no Instagram é só procurar velhote do Youtube que vocês me encontram lá É só me seguir e me acompanhar por lá também, beleza? E também não se esqueçam de se inscrever no canal Tia Graça Games, que lá todo dia tem vídeo novo de jogos E a Tia Graça está quase chegando em 100 mil inscritos, falta muito, muito pouco, se inscrevam lá Eu falando na Tia Graça, hoje estou aqui com ela, oi Tia Graça Oi E galera, hoje nós iremos jogar um jogo completamente diferente porque Tia Graça e eu viramos doces Está vendo Tia Graça que a gente está igual um Finitube, a balafine, sabe? Isso mesmo, eu ainda estou cobertinha de açúcar Eu também galera, eu sou o Finitube azul e Tia Graça é o Finitube amarelo Comenta aí nos comentários se vocês gostam de Finitube Olha aí, eu também vou dançar Vou, olha aí ó Vou dançar velhote, dançando velhote, dançando Ah, dancinha, aí bate palminha É, e galera, o objetivo é vencer, é tipo uma batalha de doces aqui O objetivo é vencer, Tia Graça, agora não seremos mais amigos Ixi, eu fiquei Eu perdi Eu perdi, calma Agora vai começar a batalha dos Fini, a batalha dos doces Vamos começar, Tia Graça, porque tem vários mapas malucos Mas o objetivo é vencer o outro Vamos lá Chegamos aqui Eita Finitube azul Tia Graça, vem Você está querendo tomar meu lugar de doces? É? Eu? Toma, Tia Graça Toma, Tia Graça Você não vai, você não vai me ganhar Você não vai me ganhar aqui Ai, ai, ai Você não vai me empurrar Eu vou te empurrar aqui Toma, velhote Não, você que vai perder porque eu sou o verdadeiro Finitube Derretendo, derretendo Eu estou derretendo Mas, peraí Ai, eu vou embora Tchau Não me pega Não me pega Não me pega Não me pega Ai, toma Olha, não está com medo, velhote Não, eu vou te empurrar agora Eu vou segurar isso aqui Tchau 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 É soltar, Tia Graça Deixa eu aproveitar meu momento Olha aqui Eu sou a Jane Bora tentar É só grudar aí Grudei Olha Eu vou grudar aqui no Olha, eu estou aqui, ó Estou subindo aqui Tudo aqui é feito de doces, galera Nesse pó É, tudo, tudo Cipó Aqui, ó Uhul Ai, eu caí Eu caí Ah, não, eu estou aqui Eu estou aqui Eu pensei que eu tinha caído Olha a luta de novo, velhote Vamos ver quem vai perder Quem vai perder Olha aí Agora, deixa eu te pegar aqui, Tia Graça Eu vou te pegar Eu vou te empurrar Peraí Socorro A Tia Graça quer me vencer Só porque eu sou uma bala fina e feliz Não, não vai não Eu vou embora Eu vou embora Levantou Se revitalizou de novo Olha aí, galera Eu sou mais forte Eu vou dançar Olha aí como eu sou mais forte, Tia Graça Aqui meu músculo, ó Parabéns Mas agora Você está dançando Porque eu vou te ganhar agora Eu vou te ganhar Agora A luta Voltando A batalha começou Tia Graça Bate no velhote Ganhei, ganhei Mas espera aí Está 8x8, hein, Paty Porque naquela Tia Graça ganhou Vai ser outro cenário E eu vou ganhar Balafine azul Comenta aí se você é time Balafine azul Ou Balafine amarelo Isso aqui agora é uma picha Será que passa carro? Eu acho que sim Tem que tomar cuidado Eu estou achando que a gente tem que atravessar Será naquilo ali? Ixi, passa carro sim Cuidado, Tia Graça Para eu cair da água Eu acho que Se cair da água A gente derrete Eu estou achando Ah, é para ir para aquele campo de batalha lá Mas ela está muito longe O que é aquilo ali? Tem uma abelha ali Pega ela, pega ela Vê o que é O que faz Eu caí Olha Eu ganhei Tia Graça foi pegar a abelha E acabou caindo na água A abelha caia mesmo Derreteu, né? Eu não sei Fogo, uma armadilha Esse aqui é o que? Uma escada? Olha, esse aqui é de novo Eu não gosto Ixi, eu estou de lava lá Embarra se cair na lava Pronto É que derrete rapidinho Mas você não vai vencer Porque eu sou a Balafine mais vendida do mundo E você fica Ai, cuidado Eu tenho umas pedras Por que? Que agora eu não tenho Não tenho Olha Ai Ai, me empurrou Ai, tá vindo lava Socorro Me ajuda Eu fiquei para trás A bola de pedra me empurrou E eu fiquei Sabe o que? Aquele filme do Como é? Que vem as coisas Falou que eu ganhei Não sei por que Então, galera Vamos para a segunda rodada E dessa vez Viramos fatias De bala de melancia Olha Eu sou a melancia azul Tia Graça é a melancia roxa Eu sou a roxa Eu sou a de uva Olha a melancia Eu também sei dançar Bora ver quem dança melhor Eu sou a melancia mais forte Ai Ai, Tia Graça Eu vou te empurrar Dessa gelatina aqui Sai A gelatina é minha A gelatina vai afundando Ai Eu quero isso Socorro Não, eu não me empurra Voltei Ae Olha, luta Luta Não, porque eu sou A verdadeira fatia de melancia Tia Graça é a falsa Toma, melhote Olha aqui Eu estou te batendo Aqui, ó A gelatina vai afundando Eita Está derretendo mesmo A gelatina agora Quem será que vai perder? Derretendo no chocolate Sei lá o que é isso Parece chocolate Eu vou correr Não me pega Não me pega Eu vou Ae Ae, Tia Graça Olha Olha aqui Eita, a gelatina está derretendo Socorro Ai, ela está quase afundando toda E agora? E agora? Como é que a gente vai sobreviver? Quem vai sobreviver? Acho que ninguém Eu acho que o último que ficar Ii, Tia Graça Tia Graça, agora eu vou te pegar aqui Melhor eu te puxar Ii, eu estou desmaiada Peguei Bora, Tia Graça Mergulha 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 Ai Socorro Eu vou mergulhar Ai Empate 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 Mas aí não tinha como ninguém pegar Na verdade Eu acho que tem que empurrar o outro Já sei Sabe o que eu acho, Tia Graça? É que quando a pessoa cai Tu tem que segurar os dois botões do mouse Para poder empurrar Ah, tá E agora a gente está aqui naquele brinquedo Naquele samba, né? Sei lá Balança Olha eu dançando aqui, ó Ó Ó Vou dançar Vamos dançar enquanto roda Dançando Dançando Mas dançando Primeiro bora logo na luta Ah, Tia Graça Eu falei dançando Peraí, eu vou te empurrar agora daqui Porque esse parque é meu A Tia Graça invadiu o meu parque, então Esse parque é meu Não é teu, velho É meu sim Sai do meu brinquedo, velho Sai do meu Empurrei Empurrei Consegui ganhar Como é que empurra, velhote Não, na verdade é porque girou E eu te empurrei Mas na verdade eu acho que é tipo Quando a pessoa cair A bala cair Segura com os dois botões do mouse Para tentar empurrar para fora do mapa Eu acho que é isso Ah, tá Olha que legal Estamos numa fábrica Uh Chocolate? Sei lá De doce Tia Graça Essa fábrica é minha Eu vou te vencer agora Vou te empurrar para aquele negócio ali Sai da minha fábrica, velhote Não Eu vou ficar Porque ela é minha Você não vai Eu não te quero aqui Vai, vai Você é uma bala falsa Você não é bala fine Olha, eu sou a bala verdadeira de uva Eu nunca vi bala de uva Eu nunca vi melancia de uva Melancia de uva É o sabor de uva Ai, socorro Olha aí, ó Ganhou Ah, é porque sabe o que foi É porque tu me empurrou para fora do Daquele mapa e me ganhou, entendeu? Eu ganhei Ganhei, pessoal É porque é difícil a gente saber como que é, né? Isso aqui é chato É, lá vai Dessa vez eu vou tentar pular Porque tem essas tábuas que atrapalham a gente Agora eu já sei como é Eu vou tentar te empurrar daqui Melhor Ah, 12 a 10 12 a 10 para mim Ah, mas estou perto Eu vou vencer agora Uhul Vamos ver próximo Ah, de novo esse? Eita, esse aqui é perigoso Eu não vou mais atacar a abelinha, não Bora ficar aqui no meio do mapa Da pista Não, bora Sai Ai Cuidado, Tia Graça Cuidado, eles vão Ai, ai, ai Socorro, eu estou aqui no meio E agora? Mas eu estou desviando Eu estou desviando Ai Velhote Tia Graça Pode Vai Vai, passa por cima dessa bala falsa aqui Essa bala fina de Ai Ai Pode, paga Vai pra Ai Eita Eita, Velhote Olha aí, ó Está vendo a luta Olha a luta No meio da pista Olha o da polícia O da polícia Polícia vai pegar essa bala fina aqui Polícia Socorro Esse aqui, essa bala Está querendo me perseguir Velhote Olha Socorro, polícia Ai Quase que eu caía Quase que eu caía Peraí, eu vou tentar pular em cima de um carro Será que dá? É Aquele caminhão Aquele caminhão Ali, ó Olha Acho que não dá Ela é muito Não Olha, vamos pra cá Vamos pular aqui nessas De novo, aquela abelha Aquela abelha Eu quero saber o que ela faz Eu vou lá buscar ela Bora pra lá Acho que a Tia Graça não soube Foi cuidar da abelha Deixa eu pegar ela Porque tu já pegou Tia Graça Eu não entendi por que que deu empate Sendo que tu caiu no mar, né? Não entendi Mas tu caiu depois Ah, eu caí? Foi Eu ganhei, então Acabou a rodada Eu venci, hein? É Mas tu caiu também na água Então Foi segunda rodada Agora, galera Vamos pra próxima rodada E vamos ser novos personagens Próxima rodada, galera Agora somos Pessoas de chiclete Olha aí Bora só mostrar pro pessoal Tia Graça Tia Graça Como é que é? Sabe aquele chiclete de fita? Que enroladinho É, olha aí A gente é feito de chiclete agora Eu sou o... Olha eu dançando Eu danço também, ó Eu sou o verde Tia Graça é o amarelo Vamos começar, Tia Graça A batalha Vamos 3, 2, 1, hein? Já Toma, velhote Não, porque agora Tia Graça ficou grudada lá Peraí Luta continua Eita Luta continua A luta continua E vamos Toma, velhote Toma, velhote Ai, não Não, não, não Ai, sacou Ai, não Não, não, não Tia Graça aprendeu Eu queria me empurrar Agora vai cair no pântano Consegui, consegui Consegui ganhar Quando a gente treinou Eu tava ganhando todas É, agora a Tia Graça Tá perdendo Vamos ver o próximo mapa Qual vai ser Como é esse? Esse tem que lutar Pelo lado Se cair nessa piscina aí Já era Ah, então Ó, tá vindo outras coisas ali Cuidado Ih, persegue a gente Ah, a gente tá aqui nos... Ah, joga Uh, eu tô fulando Tia Graça, por que que tu pulou da água? Não era pra ter fulado Era pra gente ter jogado eles É porque eu me empolguei tanto Em jogar ele Que terminei de juros Ganhei mais uma vez Próxima Ah, é aquele Esse aí fica descendo umas coisas, né Ele tem muito crédito Eu acho que é tipo Ó, quando fica amarelo É pra ir pros que estão amarelos Entendeu? Porque os que não vão abaixar Quer ver, ó Bora só fazer um teste Enquanto isso eu vou dançando Ai, amarelo Aí só Amarelo Aí É, pra ficar nos que estão amarelos Então Bora batalhar Enquanto isso Amarelo Ai, fica nesse Fica amarelo Aí a gente para de batalhar E pode pôr amarelo Eu vou te empurrar, Tia Graça Batalha, batalha, batalha Ai, não Não me empurra, por favor Não me empurra Não Cai sozinha Galera, Tia Graça Tá caindo sozinha E eu tô ganhando Tá 12 a 6 Quando nós fomos fazer o treino Eu ganhei todas É verdade Tia Graça aqui Tá Esse aqui Que isso Tia Graça Tá ali no meio É um ringue Ah, tá É um ringue Ó, vou apertar esse botão, Tia Graça Olha o que vai acontecer Iá O que aconteceu? Ó, tu arrebentou o botão Bora Bora aqui pro meio Pro ringue Vem, Tia Graça Corajosa Ou eu sou mais forte que todo mundo Ó Eu tô dançando Vem, vem, vem Bora, bora Batalha de chiclete Olha a luta A luta tá forte Batalha de chiclete E eu vou ganhar E eu vou ganhar agora Eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Ai, Tia Graça Olha aí Vai perder agora Vai, vai Ganhei Derruvei a Tia Graça Olha aí Eu tava planejando Eu ia apertar o botão Pra te derrubar Tu me derruba Derruvei a Tia Graça No buraco sem fundo E aí eu volto Não Eu acho que Agora outro mapa, né Eita, esse aqui É em cima de um trem Esse aqui que eu tinha jogado Aham É em cima de um trem É um trem não É aquele negócio É um vagão em movimento Oi É E agora? Cuidado Tem que pular Olha, é um trenzinho mesmo Ai, eu ia Por que que não pulou? Eu caí Era pra eu ter pulado Olha, eu ganhei Se eu fiz nada É porque eu ia pular E apertei espaço E não foi Acabou Acabou a rodada Mas eu continuei com mais pontos, né Venci É E agora, galera Vamos pra última rodada Vamos ser mais um personagem De doces diferentes Última rodada, galera Agora viramos Ursinhos de gelatina Eu sou de chocolate Tia Graça é o de morango E esse mapa aqui é muito estranho, né Eita, eu danço bonita Eita Ah Ai Essas balas Essas bombas aqui A gente não pode tocar na gente E foi Tu já perdeu Ai, me empurrou É porque fica saindo bomba De todo lado E empurra a gente Não sabia Eu já ganhei a primeira, pessoal Tia Graça Tá de uma Espera que eu vou recuperar Espera aí, calma Que vai ter volta Vamos ver qual o próximo mapa Ih, que mapa é esse? Tem um carro Bem aí Um jipe Um trator Será que é isso? Ursinho de gelatina de chocolate Vai comandar Não me pega Ai É um trator Abriu Eita, Tia Graça Tá vindo umas balas zumbi Bora derrotar Sai daqui Aqui, ó Uma Eu vou Derrubei Vamos esperar que vai sair outra Lá vem outro, lá vem outro Bora Outra, outra Bora lá Sai daqui Sai Sai Vocês estão invadindo o nosso lugar Outro Eles Eles Ganhei Ganhei Eu não sei porque eu ganhei Olha ali, velhote Olha Olha o zumbi Eu ganhei não sei como O que é isso? Campo de futebol Eles vão rogar bola Bora Vou fazer gol Uhul Vai E o ursinho de chocolate É o mais forte Tia Graça Eu quero fazer gol Ah, quase que eu fazia gol Ah é? Vem cá O chocolate tá se derretendo Eu não tô derretendo, Tia Graça Vem cá Volta aqui Oh É a bola, bola Vem cá Ah, gol Será que ganhei? É Agora eu vou te jogar no gol Vou te jogar no gol, Tia Graça Ó, tem um drone ali É, mas tem que aparecer a bola Pra fazer gol Ali, ó Ah, tá ali Eu vou fazer gol Peraí, já, já Deixa eu só Já lá, busca a bola Tchau Vou fazer gol Tem que botar a bola na trave Quase que entrava Mas não entrou Gol Olha a bola Vou agora Eu vou fazer Vou levar a bola Será que eu acho que quem vence aqui É quem fizer gol mesmo? Pode ser É, olha Tá lá um placar lá na frente Tá 0x0 Então deixa eu fazer um gol Já, já Porque a bola quase entrava E não entrou Ah, tá Então Sai Eu vou fazer gol, Tia Graça É o cinto de chocolate Que domina aqui Vai, vai, vai Sou eu Sou eu Fora Ai, errei Eu não sou bom jogador de futebol Eu vou tomar a bola Vou tomar a bola Vou tomar a bola Olha Olha, quando eu pego na bola Fica rosa, né Fica rosa O meu fica marrom Tia Graça Você é rosa Rosa não Ali lá Aqui tá parecendo rosa Eita Só que a gente joga futebol com as mãos, né É handball, então Olha Olha Sai daqui Sai daqui Ai, vai Só eu Vou fazer gol agora Vou fazer gol Tá meia cor Tá meia cor Bola pula demais Essa bola Na verdade, ó Eu acho que não tem que chutar Tipo assim Só tem que empurrar com a Andando Não tem que bater, entendeu Ah, tá Tipo assim, ó Sai Sai Eu vou fazer gol agora Vou fazer gol agora Chegou a hora de eu fazer gol Sai, velhote Sai, velhote Chegou a hora de eu fazer gol Volta aqui Me dá bola, velhote Me dá bola, velhote Aí Vai gol, 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 gol Quase Quase, quase Não entra, né Muito difícil Consegui Gol Mandou bem, hein Mandou bem Opa Vou fazer gol Não vai, não vai não Que agora aqui vai ser meu Sai daqui Sai, velhote É meu Vou levando a bola Chegou a hora de eu fazer gol Vai pela direita Levando Não Não Olha isso, galera Chegou a hora de eu fazer gol Muito bem 2 a 0 Mas pera aí Que agora Aqui na batalha de doce Eu ganho Vem cá Vem cá Mais um gol Mais um gol Vai perder, velhote Sobou de futebol E Tia Graça É gol Ganhei Tia Graça Por que Tia Graça Mas não Eu não caio nessa mais Tia Graça Tia Graça Errou Errou Ah é? Quer me derrubar aí? Então Pera aí Vou te jogar lá dentro Vou te jogar lá dentro Vou te jogar lá dentro de novo Vou te jogar lá dentro de novo Ai, eu vou te jogar Vou te jogar Não vai Não vai Ai, não, não, não Socorro Vou te pegar agora Vou te pegar Perdi O carro passou O carro não foi aquele Tipo um negócio de lâmina Sei lá o que é aquilo Sei lá Apareceu um carro É aquele negocinho ali Ai, mesmo Agora que eu tô no pedido Carro É só Ah, esse do carro Agora que é carro Tia Graça Eita Mas tem que ter cuidado É com o rio, né É Não cai no rio Bora pra lá Bora ficar aqui Olha a luta Olha a luta Ai, socorro Me empurrou Foi bom Ah, tô aqui Tô aqui Pensou que ia me vencer Ai De novo Ah, agora fui Ah, não Voltei Ah, perdi Poxa Ganhou Será que finalizou? Vamos ver Ganhou Tia Graça ganhou Ganhei Pessoal Esse jogo, galera É bem maluco Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau, Tia Graça Tchau 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 Tchau